O leopardo é um dos felinos mais mortais do planeta. Diversas espécies do seu habitat são mortas por eles. Porém, eles não param por aí e atacam até animais domésticos. Hoje você vai ver casos de leopardos atacando vacas, jumentos e até um cachorro. Esse caso impressionante mostra o momento em que um leopardo foi visto atacando uma vaca no meio de uma estrada na Índia. O felino fica grudado no pescoço da vaca apenas esperando ela perder a força para conseguir matá-la. Logo em seguida, ele consegue arrastar o grande animal para dentro do mato longe de pessoas curiosas. Esse outro caso também foi registrado na Índia e mostra o momento em que um leopardo ataca um jumento na beira de uma estrada. O felino pula em cima do jumento que ainda tenta dar um coice, mas logo é derrubado e cai no chão. Outros jumentos estavam ali do lado, mas alguns deles nem perceberam o ataque. O leopardo agarrou a garganta do jumento e o arrastou para baixo. Esse foi mais um ataque rápido e mortal. Essas imagens inacreditáveis mostram o momento em que um pequeno cão está dentro de casa e logo persegue algo estranho. O cão sai correndo e logo aparece um leopardo que pula o muro. Os dois saem de cena, mas em seguida, o leopardo aparece com o cão na boca. Ele pula o muro e vai embora com o cão. Imagine os donos procurando o seu cão sem saber o que aconteceu com ele. O cão sai correndo e vai embora com o cão sem saber o que aconteceu com ele.